E, com tudo isso, nós vimos que não foi a reforma em si, foi a gestão dentro de um modelo ainda antigo. Não era proibido, por exemplo, ofertar a educação em tempo integral. O Ceará mostrou que, para você ter um ensino médio de qualidade, você precisa ficar com o aluno que fique mais horas na escola, mas não mais horas dentro de uma sala de aula sem estrutura, mais horas num laboratório de matemática, num laboratório de língua portuguesa, num laboratório de ciências, numa educação híbrida que veio, que a gente ainda não entendeu bem o conceito para o ensino médio, que o aluno possa utilizar, e agora com a inteligência artificial, então, mil possibilidades se abrem. Então, eu quero dizer que a reforma, talvez, como ela foi proposta, criou uma antepatia, criou uma resistência que precisava ter criado se nós tivéssemos sido um pouco mais, talvez, inteligentes na hora de fazer com que essa reforma nascesse ou fosse implantada.